Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal, tudo bem? Boa quinta-feira pra todo mundo, né? Vespa de feriado, né? Então é isso aí. Pessoal, quem puder se inscrever no meu canal, eu agradeço muito, assiste o vídeo, compartilhar, tá? Vou agradecer, tá, pessoal? Vamos lá. Pessoal, eu tô aqui, como vocês sabem. Vou falar aqui a respeito das minhas galinhas coelhinhas. Depois que eu comecei a formular a minha própria ração. As galinhas estão colocando a média de ovos. Aqui tem 135 galinhas, pessoal, porque já saíram algumas, tá? Já morreu, tá? E eu vendi duas, o cara chegou pra eu comprar e eu não queria vender, mas insistiu o tanto que eu vendi. Mas vindo aqui, elas estão botando a média de ovo, pessoal. Entre 105 e 95 ovos, tá? Porque tem dias que ela coloca mais, dias que ela coloca menos, tá? É assim, tá bom? Então, mas tá numa média boa, tá, pessoal? De 105 a 105 ovos a 95 ovos, tá? É assim a média que fica. A média é essa, tá bom? Então, respeito aqui, ó. As galinhas... Pessoal, vai chegar pra mim, se Deus quiser, terça-feira, vou fazer um vídeo de galinha, de pintinho caipira, tá? Caipira mesmo. É, pintinho, franguinha, tá? Vai chegar pra mim. Então, vou começar a preparar já, se Deus quiser, aqui o espaço pra eles, tá? E vocês vão ver no dia a dia, tá bom? É... Aqui, ó. A galinha Embrapa, as áreas 51 e a negra. Vocês estão vendo essas galinhas assim, feias, pessoal? Porque o motivo é a troca de perna dela ainda, tá? Então, elas estão trocando a perna ainda. Acho que tá feinha desse jeito. E essa que a gente trocou a perna da minha paradinha, foi eu que a parei, porque ela estava fugindo. Aí, quando trocou a perna, ela ficou feiosa, tá vendo? Aí, mas é assim mesmo. Mas vocês podem ver aqui, aqui, ó. Tá saindo perna pra caramba já, tá vendo os negócios em preto? Então, é isso aí. É outra coisa, pessoal. O bebedor automático ajuda muito, tá? Ajuda demais. Vamos colocar... 95%, tá? Que ajuda. Vocês vão ver... É... Olha aí. Agora, pessoal, vou pedir uma ajuda a vocês. Quem vê meu vídeo aí, se puder ajudar. É... Eu vou descatar essas galinhas. No... É... No mês 9 e no mês 10, pessoal. Tá? Entre mês 10 e mês 9. Até mês 11. Tá? Por aí assim. Vamos colocar mês 11, né? E... Vocês acham que eu vendo essas... Que eu vendo essas galinhas por conta? Se pudermos dar uma opinião aí, ó. Tá vendo essa galinha? Eu acho que elas vão crescer mais ainda. Não vai crescer não. Vão engordar mais um pouco ainda. Tem uma, pessoal, que tá com uma pata machucada. Eu já olhei. Mas eu não vi nada diferente. Não sei se foi alguma coisa que bateu que ela tá assim. Ou é de nascerça já, tá? E agora que eu vim prestar atenção. Mas ela tá boa. Não tá doente. Não tá nada. Graças a Deus aqui no meu loja agora não teve mais nenhuma doença, graças a Deus. Não teve mais... Como eu posso falar... Não teve mais nenhuma doença que estufou o ônibus pra fora, tá? Como vocês podem ver aí... Como vocês podem ver aqui... Pessoal, a minha dificuldade aqui é ter bastante ovo pra levar pra fora. A minha dificuldade é essa. Porque eu não tenho ovo suficiente pra sair pra ir pra uma feira. Eu não tenho ainda. Porque... Sempre chega a gente e compra aqui os ovos, tá? Eles compram os ovos. E... Deixa eu pegar essa galinha aqui. Sempre tem umas galinhas que é fujona. Sempre tem umas galinhas que é fujona. Sempre você vai pegar uma no seu pequeno que é fujona. E de verdade mesmo, tá? Tem umas galinhas dessas que eu ia te falar sério. Elas gostam de fugir de verdade. Mas a gente tá... Seguir tá isso, a gente vai cortar as avelas. E ver ali o espaço que tá errado. Tá? Outra coisa. É... Eu vou ter que dividir esse galpão no meio em breve, em breve. Como vocês sabem. Terça-feira. Quinta-feira eu vou comprar o... A tela. Pra dividir no mesmo galpão. Tá? Porque... Em 15, 15 dias... Eu vou pegar 25 pichu caipira. E vai ficar... Aquele aqui vai ficar no espaço desse aqui. De um quadrado desse aqui. Tá vendo? Vou dar uma coluna pra outra. Então eu vou começar a agir logo isso aqui. Tá? Vou comprar o cimento também em segunda-feira. Pra começar a agir. E... Tem que começar a preparar as coisas logo. Tá? Pra dar tudo certo. Tem algumas coisas que eu preciso... Mudar aqui nesse galpão. E devagarzinho a gente faz. Então é isso aí. Mandar um abraço pra todos os meus inscritos. Sem exceção, pessoal. Tá? Um abraço mesmo pra vocês. E aí daí, ó. Deixar um pouquinho pra vocês verem aqui as galinhas. A galinha caipira, pessoal. Como as pessoas falam. A criação. Depende da sua criação. Qualquer galinha pode ser caipira. Se a galinha ficar... Se você pegar uma galinha caipira... Ou uma galinha caipira mesmo. Que essa pessoa fala. Colocar ela presa. E ela não pastar. Não sair em ter um piquete pra ela. Não é a galinha caipira. É galinha normal. Tá? Tradicional. Por quê? A galinha caipira... Ela tem que ter o espaço dela. Ela tem que comer pedrinha. Tem que tomar banho de sol. Tem que ciscar. O bem-estar animal é esse aqui. Como vocês podem ver aqui, ó. Tá vendo? Não tem capinha aqui. Mas eu boto, tá, pessoal? Eu boto de manhã e de tarde. Tá? Eu coloco verdura. Coloco alface. Alface pra elas, tá? Inclusive, vocês estão vendo aquele pé de beleneira lá fora? Vou cortar ele. Amanhã. Pra dar pras galinhas. Mas só vou cortar amanhã. Na sexta-feira. Aí eu vou fazer um vídeo. Eu vou mostrar pra... Pra vocês. Tá? Então é isso aí. Beleza? É... Só tenho... Agradecer a vocês. Vou pegar uns ovos aqui, pessoal. Porque sempre tem uns ovos que... Que elas pisam muito. E elas vão pisando em cima da outra. E machuca, tá? Vou pegar uns ovos aqui, ó. Olha como tem uns ovos bonitos aqui, pessoal. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Olha aí. Vem cá, as galinhas. Lógico que eu tô... Essas galinhas aqui vão ficar com esse espaço aqui também, pessoal. Com esse ninho aqui, tá? Essas galinhas aqui vão ficar com esse ninho. Por quê? Eu vou fechar essa parte aqui. Montar a minha mão. Pra aquela coluna ali, ó. Aí, ó. Vamos ficar com esse espaço. E aqui vai ser dividido. Em três etapas, tá? Em três lotes aqui vai ser. Então a gente tem que começar... Ver isso que é pra... Se Deus quiser. Ter o futuro, né? É... A gente também não consegue, pessoal. Outra coisa. Ter lucro. Muito rápido não, tá? O lucro vem... Com dois anos, três anos depois. É... Não é rápido assim também não, pessoal. Porque você vai mexendo uns pouquinho. E você vai pegando a prática. Você vai pegando o conhecimento. Você vai pegando o conhecimento das coisas. Aí você vai... Aí você que vai aprender. Eu quando entrei nesse ramo aqui, eu pensei que era rápido pro lucro. Não é bem assim não. Como as pessoas falam, tá? Não é bem assim. Você leva um tempo pra você adquirir alguma coisa. Você tem que pegar a experiência depois. Você tem que adquirir muitas coisas. Pra você chegar a ter um lucro e começar a ter renda só das galinhas. Lógico, você já tem o conhecimento. E você quer renda rápida. Pegue, compre, entrega das galinhas. Aí sim. Você vai ter um salário e meio. Todos os meses. Tá? Faça isso. Porque se você pegar essa segreda de galinha, você não vai ter isso. Não tem de maneira alguma. Eu vendo a minha carteira de alvo aqui. Por vinte e quatro reais. Tá? E a ração que está fazendo aqui sou eu. Que está formulando. Então, é assim que a gente trabalha. Nesse ponto. Não venha dizer assim que, ah, estou com cento e cinquenta galinhas. Vou ter lucro. Não. Pessoal, não. Demora um tempo pra você começar a ganhar um dinheiro. Tá? Não é rápido assim não. Como as pessoas falam. Tá? E lógico que você vai ter erro. Você vai ter acerto. Você vai querer desistir. Você vai querer continuar. É assim que funciona. Tá? Eu estou aqui insistindo ainda. Tem um ano e... Fez um ano já que eu estou insistindo com essas galinhas. E vamos botar pra frente. Tá, pessoal? É isso aí que funciona. Bom? Então, valeu, pessoal. Tenho que agradecer a vocês aí. Tá? Deixar o vídeo aqui com essa... Vocês podem ver também a minha galinha crema aqui. As poedeiras crema. Que eu posso chamar de poedeira. Elas já estão colocando ovos também. Mas é assim. É que vai aprender devagarzinho com as coisas. Vou pegar uns ovos aqui agora. E vou encerrar o vídeo. Beleza, pessoal? Valeu. Tchau, tchau. Um abraço. E... Vamos lá. Olha aí. Tchau, pessoal. Um abraço. Fica com Deus.